Música Aê! Música Mais uma hora O Brincar Brincar Música Música Deve haver um lugar Dentro do seu coração Onde a paz brilhe mais que uma lembrança And if you barely try You'll find there's no need to cry In this place you'll feel there's no end of sorrow Zack, ousa! Sente, chega o tempo De enxugar o pranto dos homens Se fazendo irmão E estendendo a mão E heal the world Make it a better place For you and for me And the time and the ways There are people dying If you care enough for the living Make it a better place For you and for me Wonderful Se você for capaz de soltar a sua voz Pelo ar como prece de criança If we try We shall see In this place we cannot feel We're up to run We stop existing And start living Desse que esse canto Olá alunos da escola Catulho Sarinso da cidade de Virgem da Lapa, Minas Gerais Eu sou Vitão, zagueiro da categoria de base do Cruzeiro Sub-11 Estou enviando uma bola para vocês para o incentivo do esporte dentro da escola Espero que gostem Um abraço para vocês Me trazer aqui uma bola Do jogador do Cruzeiro Tem algum cruzeirense aqui? Como que é o nome do jogador? É Vitão O nome dele é Vitão Ele tem 11 anos Ele está na categoria de base do Cruzeiro E aí está dando esse presente para vocês E aí Renan, nós vamos fazer um agradecimento para Vitão Como é que nós vamos fazer? Quando nós vamos gritar Um, dois, três Todo mundo vai gritar Obrigada, Vitão E aí Renan vai gravar e mandar para ele Quem sabe ele manda mais bolas, mais presentes para nós, né? Vamos lá? Um, dois, três Obrigada, Vitão Isso E agora? Quem vai abrir esse presente? Eu acho justo, você sabe o que é? Todos os Vitões da escola vêm aqui abrir um presente Tem Vitão do quinto ano E tem Vitão de tia Jânio Vem cá É, oi Fazer um O meu chão Não, só você, Vitor Aí, só eu que chamo Vitor? Só eu, outro não veio Ah, tá O Vitor do Cruzeiro Vitor da Catulo Quem sabe? Não vai ser o próximo jogador do Cruzeiro também E aí, ó E aí, ó Abri Já, ó Abri Eu discipllé Abre klut, abre! Abre! Abre klut! Abre klut! Akis ona te contactsa! A Sharie! Uma linda! Moçada do mundo é isso! Mais um agora! Muito obrigada! Muito obrigada! Se você começar, outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Create a world with no fear Together we'll cry heavy tears See the nations turn their swords into blue chains Deixe que esse canto lave o pranto do mundo Se fazendo irmão e dividindo o pão